Como consultar o cartão cidadão. Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você aprende a consultar o seu cartão cidadão de uma forma rápida, através da Caixa Econômica Federal. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, o cartão cidadão é para você que quer consultar o saldo, o extrato, como FGTS, cotas ou rendimentos do PIS. Se você tem direito ou não ao bônus salarial e ao seguro-desemprego. Então no site da Caixa você consegue fazer essa consulta. Então eu vou deixar esse site aqui no link da descrição desse vídeo. Caso você não tenha ainda o cartão cidadão, já tem vídeo aqui no canal. falando como criar o seu cartão cidadão, tá? Apenas ligando para o número da Caixa Econômica Federal. Então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. Você que já tem o cadastro, você vai acessar esse site, tá? Vai colocar o número do seu CPF, NIS ou e-mail. E vai colocar a sua senha. E vai clicar aqui na caixa de seleção. Não sou o robô. Vai clicar aqui embaixo em acessar. E já aparece aqui o seu nome completo, o CPF. E aqui as opções disponíveis, tá? O FGTS. Tudo que você pode ver aqui. O saque aniversário, o saque emergencial, o extrato completo, o extrato normal. A atualização de endereço e créditos complementares. Aqui ao lado do PIS. Você consegue ver aqui a consulta pagamento. Siglo desemprego. Também pode consultar aqui o seu benefício. E caso você queira fazer alguma atualização cadastral, tá? Você pode fazer aqui atualizando o seu e-mail ou trocando a senha. E a atualização cadastral, caso você queira fazer alguma alteração, tá? De e-mail ou trocar a senha. Você consegue fazer por esse site. É isso. Bem rápido. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.